Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o like porque isso ajuda bastante. Nesse vídeo eu vou jogar o M-City pela primeira vez. M-City é uma nova plataforma metaverso construída para ser um mundo onde os usuários podem desfrutar das mídias sociais e atividades práticas da vida moderna. Tudo isso em um único jogo 3D. Mas e o que dá para fazer? Bom, aqui você vai poder conectar, interagir com outros residentes, promover mensagens e produtos, pescar, mostrar suas roupas da moda, viajar para lugares cênicos na plataforma metaverso. Além disso, você vai poder jogar mini jogos e também terá um sistema imobiliário disponível. Bom, pessoal, como esse é apenas o acesso antecipado do jogo, a maioria das coisas aqui dentro não estão disponíveis. Entrando aqui no jogo, a primeira coisa que vocês precisam fazer é se registrar. Para isso, é necessário adicionar um e-mail e uma senha. Em seguida, você vai escolher o seu personagem e o nome. Então, é só entrar em um servidor. Se a gente for olhar aqui, a maioria das coisas aparecem em uma mensagem em breve. Então, daqui a um tempo, essas coisas vão estar disponíveis para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui nas coisas que já estão disponíveis, então. Andei um pouquinho aqui pelo mapa, achei legal. O jogo até me lembrou algumas coisas, o Play Together, né? Tem até pescaria, mas não tem muito o que fazer ainda. A única coisa que eu consegui, assim, ver que está disponível foi o Game Center. Então, vamos dar uma olhadinha. Quem aí joga vai saber. Esse jogo aqui é muito parecido com aquele que tem lá no Play Together. E vocês viram também que tem o jogo lá do Squid Game, o Batatinha Frita 1, 2, 3. Oh, vou falar para vocês, viu? O quanto eu sou ruim nesses jogos não está escrito. Meu Deus do céu, eu não consigo pará-la do outro lado. Tem que pegar o jeito aqui, né? Tem que ter bastante paciência, viu? Porque eu vou te falar. Tem gente que é pró. Eu, por exemplo, nem jogo esse jogo, assim, lá no Play Together, por exemplo, porque eu sei que eu vou passar a raiva. Mas aí, ó, já consegui, já. Já peguei o jeito. Bom, pessoal, eu vou sair aqui do minigame porque eu não vim mostrar minigame, né? Eu vim mostrar o jogo no geral. Talvez nos próximos vídeos, se eu for continuar gravando aqui, se vocês gostarem desse jogo, eu trago jogando os minigames. Parece que esse jogo também é uma ilha, né? Eu estou vindo aqui do outro lado. Vamos ver o que tem aqui. Será que é onde ficam as casas? Pode ser, né? Não sei. Ou estabelecimentos. Ei, tem um salão de beleza aqui. Será que é o salão de beleza da ilha? Será que a gente vai poder ter um salão de beleza? Os jogadores têm um salão de beleza. Isso ia ser muito legal. Por que não tem a opção de mudar o cabelo? E se for aqui? Não sei, né? Vamos aguardar. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos e tchau, tchau. 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 Tchau.